Inflação de janeiro foi mais sentida pelas classes de menor renda, de 0,63%. Para as famílias de renda baixa, o impacto foi de 0,62%, aponta levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. A alta nos preços foi puxada pelo grupo de alimentos e bebidas, com destaque para os legumes, frutas, verduras, carnes, café e óleo de soja. Já alguns itens da cesta básica, como arroz, feijão, frango e ovos, tiveram redução. Os combustíveis, transporte por aplicativos e passagens aéreas também diminuíram de preço. Entre as classes de renda alta, o impacto da inflação de janeiro foi de 0,34%, e para as de renda média alta foi de 0,51%. As famílias de renda média sentiram inflação de 0,53%, e as de renda média baixa de 0,58%. No acumulado de 12 meses, a inflação afetou principalmente as classes de renda média baixa, com índice de 10,8%. O menor percentual no período foi para as famílias de renda alta, de 9,6%. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda mostra que, na comparação com janeiro de 2021, houve alta para todas as classes. Da Rádio 2, siga Eich Maier.